Amado mestre, vosso fui, vosso sou, vosso serei, para todos sempre, amém. Quem pintou a abóboda da capela Sestina? O quê? O quê? O senhor está me dizendo... O senhor está me dizendo que cometeram a bárbara, a bárbara audácia desse desatino? O senhor está me dizendo que pintaram já faz tempo. Súcia de vândalos, aglomerado de insensatos, pecadores imundos. Não se exalte muito, você mata o rapaz aqui atrás. O seu mundo mata aqui no centro. Eu sei, o almoço foi rabada. Quer ver, o perigo já começa aí. Eu, o perigo. Ah, perigo, ligo. Não, não. Estou preocupado, não é comigo. É com o quê? O deve estar sofrendo por isso. O bondoso Frei Naná. Que bondoso Frei Naná é esse? Ele é o caridoso vigário da nossa paróquia. Frei Naná é o senhor da anunciação. Eu o chamo respeitosamente de Frei Naná. O senhor sabe por quê? Por quê? Toda vez que eu vou me confessar com ele, em meio à minha confissão, o pobrezinho já está nanando. Na Capela Sistina, nunca existiu nenhum Frei Naná, seu canalha. Existiu, existiu, meu devoto, o guru. Existiu e ainda existe. Talvez o amantíssimo tivesse estado lá, quando o Frei Naná estava gozando de suas merecidas férias. Os vícios não se encontraram, mas ele está lá. Oh, meu Deus. Eu fico imaginando a tristeza do bondoso Macróbio ao entrar na sua humilde capelinha para rezar o terço. Quando ele olhar para cima e deparar com a bábada. Toda rebocada de tinta, mal pintada, com aquele mal gosto extremo de pintor e de rua. E ele sofre do coração, meu Deus. Meu Deus, ele sofre do coração. Frei Naná vai ter um colapso, uma síncope, sim, vai ter um infarto. Ou então vai morrer afogado nas próprias lágrimas. Eu já estou vendo. Mataram! Mataram o Frei Naná! Não, mas isso não ficará assim, não. Você vai receber uma indicação para o Oscar. O senhor acha? O que o senhor fez aqui, o que o senhor fez aqui, Shakespeare não conseguiu escrever. Não, o senhor fez uma coisa, uma mulher. Não falei mulher, não falei mulher, uma tragédia grega, o senhor... Isso para mim sai assim. Presta atenção. Sacana. Quem pintou a bó-bada? A bó-bada? Da capela Sextina. Não me poupes, dizem. Vamos lá. Dizem, dizem. Já dei uma pala. Mais do que uma pala diz, foi mi, 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 mi. Captei, captei a vossa mensagem pictórico do guru. Quem pintou a capela Sextina foi milagre, milagre. Os pincéis e as tintas caíram do céu e pintaram a capela Sextina. Foi vapit, vapit, vapit. O luto vai viajar quando? Amanhã. Má. Transfere, rapaz.